Amores do quarto ano, tudo bem? Hoje, então, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos lá na página 101, tá? Descobrindo como descobrir, cálculo mental. Descubra em cada item quais são os divisores comuns dos respectivos números. Fique atento à sua professora e siga as orientações. Bom, aqui nós temos, pessoal, então, uma tábua de multiplicação, ó. Onde manda aqui é a multiplicação, ó, certo? Então, aqui nós temos os números do 1 ao 10 e do 1 ao 10 na linha e na coluna. Então, nós vamos multiplicar, ó, uma vez o 1, uma vez 2, 2. Então, aqui vai ser todinha a tabuada do 1, ó. Agora, do 2. 2 vezes 1, 2. Nós já fizemos isso aqui, né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Aqui vai completar com 8, então. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. Então, aqui vai ser 12, certo? Tudo bem? Então, aqui também é 12, ó. 3 vezes 4, 12. Aí, 2 vezes 7, 14. Até 2 vezes 10, 20. Linha do 3. 3 vezes 1, 3. Tá todo completo até chegar no 3 vezes 10, 30. A do 4. Vamos completar o que falta. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Aqui, 8, então. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 10, 40. Já tá tudo preenchido. A do 5 já tá tudo preenchido, né? Tá a tabuada do 5. A do 6 também, a do 7. A do 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes o 2, 16. 8 vezes o 4, 32. 8 vezes o 6, 6 vezes 8, 48. Até 8 vezes o 10, que é 80. E aí, a do 9 tá toda preenchida e a do 10 também, certo? Então, ó, registro das descobertas que foram feitas ao analisar a tábua de Pitágoras. Então, essa é a tábua de Pitágoras. Nós vamos fazer algumas observações, ó. Continue a registrar os padrões descobertos na tábua de Pitágoras. A primeira pergunta que vocês vão escrever aí na página 101, e depois na página 102, esses dois espaços é pra isso. Primeira, vocês vão escrever. Quais colunas podem ser duplicadas para que se obtenham outras? Então, qual que a gente pode duplicar pra se obter outras? O que é duplicar? Fazer ver esses dois. Então, qual que a gente pode duplicar, então, ó. Ó, vou chamar essa daqui de primeira, segunda, terceira, quarta até a décima, ó. A segunda eu posso duplicar, é a duplicação da primeira, porque, ó. Duas vezes um, dois. Duas vezes dois, quatro. Duas vezes três, seis. Duas vezes dez, vinte. A quarta é a duplicação da segunda. Duas vezes dois, quatro. Duas vezes quatro, oito. Duas vezes seis, doze. Duas vezes dez, vinte. Né? O que mais? A sexta é a duplicação da terceira. Duas vezes três, seis. Duas vezes seis, doze. Duas vezes nove, dezoito. Até duas vezes quarenta. Duas vezes trinta, que é sessenta. Depois, a oitava é a duplicação da quarta. Duas vezes quatro, oito. Duas vezes oito, dezesseis. Duas vezes doze, vinte e quatro. Certo? Podemos também ter que a décima é a duplicação da quinta. Duas vezes cinco, dez. Duas vezes cinco, duas vezes dez, vinte. Duas vezes quinze, trinta. Certo? Então, achamos várias aí que dá a duplicação, ok? Então, vamos escrever lá as conclusões que nós chegamos. Então, escrevemos algumas. A duplicação da primeira coluna resulta na coluna do dois. A duplicação da coluna do dois resulta na duplicação da do quatro. A duplicação do quatro resulta na do oito. Certo? Tudo bem? Segunda perguntinha. Escrevam aí. Encontre os números que se repetem e, em cada caso, escreva seus divisores. Então, ou os fatores. Então, nós vamos escolher um número lá que se repetiu e nós vamos escolher quem divide aquele número. Ó, tem vários números que se repetem, ó. O quatro, o seis, o oito, né? Certo? Então, nós vamos escolher um deles, ok? E nós vamos encontrar quem? Os divisores. Ó, escolhemos o oito, tá? Um exemplo, o oito. Quais são os divisores do oito? O um, o dois, o quatro e o oito, ó. Oito dividido por um dá oito, o resto é zero. Oito dividido por dois dá quatro, o resto é zero. Oito dividido por quatro dá dois, o resto é zero. E oito dividido por oito vai dar um, o resto é zero. Como que eu sei que o número é dividido por outro? Quando o resto é zero. Aí, a gente fala que a conta é exata. Tudo bem? Certo? Os produtos... Terceira. Os produtos das multiplicações por dez. Sempre são o dobro dos produtos da multiplicação por cinco? Ó, duas vezes cinco, dez. Duas vezes dez, vinte. Sim, né? Então, nós vamos escrever que sim. Sim, tá? Quarta questão. Quarta. Todos os números multiplicados por zero resultam em um? Vamos pensar. Uma vez zero, zero. Duas vezes zero, zero. Três vezes zero, zero. Sem vezes zero, zero. Não, né, gente? Todos os números multiplicados por zero resultam em zero. Não. Qualquer número multiplicado por zero, o resultado é zero. Tudo bem, pessoal? Quinta. Pinte de verde na tabela um exemplo de coluna em que uma seja o triplo da outra. Então, vamos analisar lá na tabela? Ó, que uma seja o triplo da outra. Três vezes um, três. Três vezes dois, seis. Três vezes três, nove. Três vezes quatro, doze. Então, ó, a coluna três é o triplo da primeira. Outra. É, duas vezes três, três vezes dois, seis. Três vezes quatro, doze. Três vezes seis, dezoito. Três vezes oito, vinte e quatro. Três vezes dez, trinta. Então, ó, a coluna seis é o triplo da dois, certo? Então, vamos colocar lá, achamos duas, mas tem outras possibilidades. Vamos colocar essas que nós encontramos. Na verdade, ele pede pra gente pintar uma de verde, certo? Uma que seja o triplo da outra. Então, vamos escolher uma pra pintar. Uma coluna que seja o triplo da outra. Ó como vai ficar, ó. Escolhi essa daqui, ó. Duas vezes três, seis. Duas vezes quatro, duas vezes... Duas vezes três, seis. Três vezes quatro, doze. Três vezes seis, dezoito. Três vezes oito, vinte e quatro. Então, nós vamos pintar a coluna dois e a coluna seis. Porque uma é o triplo da outra, ok? Então, ó, os números da coluna do seis são o triplo dos números da coluna do dois. Por isso, pintamos a coluna do dois e do seis de verde, ok? Certo? Tudo bem, pessoal. Sexta. Indique uma coluna que seja a terça parte dos números da outra. O que é a terça parte? Vai ser dividir. Então, a seis e a dois também. Se eu pegar a coluna do seis e dividir por três, vai dar a coluna do dois, certo? Então, nós vamos colocar aí, ó. Os números da coluna do dois são a terça parte da coluna do seis. Porque já que é o triplo, é o contrário, é a terça parte, certo? Sétima. Regularidade em uma parte da tabela. Um está para dois, assim como dois está para quatro. Chamamos de propriedade fundamental da proporção. Das proporções. Então, vamos fazer um quadradinho lá, mostrando essa proporcionalidade. Olha só. Se torna uma proporcionalidade aqui, ó. Um está para dois, assim como dois está para quatro. Como assim, Tati, ó? Se você fazer duas vezes um, dá quanto? Dois. Duas vezes dois, quatro. Então, elas aumentam na mesma proporção, certo? Se eu multiplicar por dois e por dois. Duas vezes um, dois. Duas vezes dois, quatro. Então, nós dizemos que um está para dois, assim como dois está para quatro. Isso, então, é uma regra fundamental da proporção. Tudo bem, pessoal? Até aqui. Então, pessoal, nossa tábua de Pitágoras ficou assim, certo? Completamos os números aqui que estavam faltando. Tá o quatro, oito, doze, oito, dezesseis, vinte e quatro, dezesseis, trinta e dois, quarenta e oito. Certo? Pintamos aqui de verde uma coluna, que é o triplo de outra, né? Fizemos a proporção de um está para dois, assim como dois está para quatro. E assim como outras descobertas que nós fizemos na tábua de Pitágoras. Analisando aí, tá? Bom, hoje nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida, tô à disposição, tá bom? Muita saudade de vocês, tá? Um beijo no coração. Bye, bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau!